Por que que não se instaura a CPMI? Tanto que o Gilmar Mendes, ele instou o Rodrigo Pacheco a se pronunciar. Por que que você não instaurou? Se o único requisito é esse, um terço das assinaturas. Quem tá com medo... Alguém tá com medo disso? Ué, tá lá, tá na Constituição. Um terço faz, faz. Ah, não deveria fazer. Não deveria é outra questão. Não, pode fazer, atingiu o requisito pra fazer, tem que fazer. Assim, a informação que eu tive, Pavinato, é que ainda não apresentaram o requerimento da CPMI na sessão da Câmara e do Senado. A Soraya Tronic disse que apresentou, tanto que ela foi pedir pro Gilmar Mendes... Eles só ocorreram a assinatura. A Soraya Tronic falou que ela apresentou, e ele não faz nada. Por isso que ela pediu, e o Gilmar Mendes pediu o esclarecimento dele ontem. Não, isso é um absurdo. Porque assim, porque a CPI, em geral, é instrumento da minoria. Isso é o básico do direito constitucional, não é? Tendo um terço apenas dos parlamentares, seja do Congresso ou da Câmara, a Casa tem que abrir, sim, a CPI. A CPI, no caso, né? Ou seja, realmente, se for apresentado o requerimento da CPI e não abriu, é uma arbitrariedade impressionante que tem que entrar no STF. O que pode acontecer com, se aí o presidente da Casa não... O STF pode mandar abrir de ofício? Não, acho que cabe mandar de segurança contra o presidente da Casa. É o que a jurisprudência do STF já está consolidada nesse sentido. O que ele faz? Eu não entendi, desculpa, você pode... Ele tem que... Ele vai ser... Ele vai mandar ele abrir, vai mandar de segurança. Ó, você tem a obrigação de abrir. Eu estou aqui com as assinaturas, tenho o requerimento. O STF obriga o presidente a abrir a CPI. Você está aí sentado em cima, você não pode ficar sentado. Exatamente. Já aconteceu isso? Já, várias vezes. Já aconteceu isso aqui, várias vezes. Vai ser um capítulo interessante, né? Tem muita gente que não quer essa CPI, né? Então vai ser um capítulo muito interessante daqui pra frente. E é interessante que isso não afeta a independência dos poderes. Por quê? Porque este poder de abrir a CPI é base de regimento interno, que o próprio Congresso disse que um terço já seria suficiente. E ele pode requerir tudo. Então respeita a autoridade do legislativo. Ele pode requerir os inquéritos que estão sob sigilo. Ele pode requerer as imagens que o governo federal pôs em sigilo. Agora, o Anderson, por exemplo, renovou-se a prisão preventiva dele, dizendo que ele pode destruir provas. Que provas mais estão procurando? Não é? Acharam a minha... Tá. Renovaram com essa justificativa. Ele pode destruir provas. Prova do quê? É absurdo. É absurdo mesmo, assim. A intervenção federal foi um absurdo por si só também, quando você pega pra ver que no momento que prenderam as pessoas de forma ilegal e arbitrária, não tinha mais nenhum tipo de possibilidade de continuar perpetrando aquele ato, né? Ou seja, então a intervenção federal foi um absurdo. E o que estão fazendo com o Anderson, também, que foi ex-ministro de Justiça do Bolsonaro e foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, também é um absurdo. As pessoas foram até a casa do Anderson, foram até o escritório do Anderson, né? Pegaram vários documentos ali, então não tem como você justificar a prorrogação da preventiva alegando que ele pode destruir prova. Porque o judiciário, cautelamente, já foi até o escritório do Anderson e já obteve todas as provas necessárias ali. Então é um absurdo. Não tem como você concordar com esse ato, não. Mas será que vai dar algum resultado? Porque esta CPI, diferentemente das outras, ela tem um paralelo no sistema de perseguição penal. O que é isso? O sistema de investigação e punição de crimes. Tem já investigações sigilosas, tem uma insatisfação popular. Tá, por que a questão da BIM não foi levada ainda a sério? Por que só se está olhando um lado desta questão? Então existem perguntas sem respostas. E a mente humana, isso é neurologia, ela funciona no sentido de buscar racionalidade. Ela não aguenta ficar sem resposta. O cérebro, isso é natureza, biologia, não aguenta ficar sem resposta. Então tem muita coisa que foi levantada, inclusive por veículos de comunicação do consórcio como a Folha, que não foram respondidas. Nós estamos vendo aqui a imprensa tradicional, que eu respeito tanto que é o Jornal Estado de São Paulo, falando uma coisa dessa. Ah, pode criticar a decisão judicial. Ah, mas essas pessoas já estão sendo denunciadas, etc. Houve decisão. Mas foi errado. Não cumpriu-se o prazo. Um traficante que não tem um prazo respeitado é solto. Mas às vezes um pai de família que fez a besteira, a burrada, a asneira de ter ido para Brasília ainda está lá. Para ele não vale o prazo que vale para o traficante. O traficante vale mais. O traficante vai ser solto, pode voltar a traficar. E o Anderson Torres aqui pode destruir uma prova. Você vê como a analogia, ela é estranha nesse sentido? Exatamente. Existem outros meios. A tornozeleira eletrônica é uma delas. Por exemplo, está com ele dele ser... Eu pego o passaporte, enfim, tem outros meios de restrição. Mas qual é a desculpa de que o Anderson Torres pode destruir provas? É, não. É um absurdo. Não, eles já fizeram coleta de tudo. Vão fazer o quê agora mais? Já fizeram busca em todo... Até no escritório de advocacia, que não podia. Fazer não podia. É inviolável. Foram, já fizeram. Acabou a etapa. Até quando? Investigação perpétua. E o tempo razoável? E o prazo? O policial também tem prazo para fazer relatório para o Ministério Público? Presidente do policial. Tchau. Obrigado.